HiroDyke, putz, vazou, mano Que problemão, hein Ô, não aguento mais, mano Não aguento mais Essa é as graças, mano A HiroBase não pode fazer teaser com o Dare Pons, que todo mundo começa a me marcar Não, não tem nada a ver E não, eu não tô falando isso pra fazer o segredinho e, ah, ele tá escondendo Não, não tem, a não ser que tem e eles ainda não falaram Tá ligado Tem essa parada aí, mano Ah, ele tá fazendo, ele tá fazendo mistério Ele tá fazendo mistério Eu não aguento mais, mano Eu não aguento mais, é segredinho, é segredinho É, mano, é o segredinho, é Vou te mostrar o segredinho, mano Não aguento mais, mano Não aguento mais, olha só, mano A HiroBase foi fazer um bagulho, não, até vou Até vou botar aqui o post Porque é muito bom, mano A HiroBase foi lá e fez um bagulho Aí começaram a associar eu, mano E não é um ou dois comentários, mano Estragaram o hype dos caras, mano Vocês estragaram o hype dos caras Colocando eu em tudo, mano Ele tá mantendo o segredinho Não, mano É o contrato, né, pai Não, não é Não tem contrato Claramente o cabelo não é o seu Não, esse aqui é o É o Dark Ponce, mano Te garanto 100% Até aqui ainda é o Dark Ponce, mano Confia Ou não, né, mano Fica aí o segredo Fica aí o segredo, né, mano Pode ser que não também Será que é o Dark Ponce, mano? Pode ser que sim, pode ser que não Mas eu garanto uma coisa, mano Para de ficar me marcando, mano Pelo menos o Dark na Hero Foda-se, meu locotão é você Vai ficar calvo Hero Dark Ponce, meu locotão Dark Ponce, meu locotão Não é um ou dois Finalmente é o Dark Toda vida, mano Eita, bebês Dark Ponce, meu locotão Ele não vai cortar o cabelo Dark Ponce, meu locotão Dark, eita Dark Dark gay, só isso Dark Ponce, meu locotão Dark Ponce, meu locotão E quando vem marcação, mano E quando vem marcação de amigo Que é o jefinho aqui, mano Desgraçado Desgraçado, mano Desgraçado Engraçado Ninguém fala que é o Taspion, né, mano Podia ser E se ele botou uma peruca Justamente para brincar, mano E eu acabei de adivinhar Esses seis não falam, né, mano Ah, vai se fuder, mano Ô, não aguento mais Não chegou contrato nenhum E eu não estou rico E não tem nada a ver comigo, mano Eu não aguento mais, mano Online é um MMORPG do Sandbox Aí sim Ah, e detalhe, mano E detalhe, mais uma coisa Mais uma coisa Twitter for Android, foda-se É do nada, do nada E mais uma coisa Eu achei estranho Que aqui no post Tem um monte de gente me marcando Mas não tem ninguém falando assim Por favor, me ajude com uma doação Meu cachorro está com uma doença rara Do nada Um cachorro tudo estribuchado Para nós doar, mano Engraçado Sempre tem, né Sempre tem, mano É do nada Obrigado.